Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo. Conteúdo! Estamos falando agora do assunto expressões fracionárias. Um assunto que é simples, aparentemente, mas que envolve sempre frações. E onde entra a fração, a gente sabe que a dificuldade dos alunos aumenta muito. Portanto, é interessante a gente rever esse tipo de questões. Tá bom, gente? Vamos trabalhar então? Olha só, só lembrando o seguinte, as expressões, gente, nós temos algumas prioridades. A minha prioridade inicial será fazer o que tiver dentro de chaves, colchetes e parênteses. E a ordem correta seria parênteses, colchetes e chaves. Perfeito? E dentre esses parâmetros, o que eu devo levar em prioridade? Qual será a minha prioridade? O que eu devo levar em vantagem, à frente, fazer inicialmente? Potenciação e radiciação. Perfeito? As potências e as raízes devem ser feitas antecipadamente. Uma outra coisa, entre multiplicações e divisões. Eu farei primeiro as multiplicações ou as divisões, depende de quem estiver na frente. Então, se a divisão estiver na frente, a prioridade é a divisão. Se a multiplicação estiver na frente, a prioridade é a multiplicação. É isso? E as somas e subtrações serão a última coisa a ser feita. Só no final que eu vou fazer. Lembrando sempre, multiplicações e divisões são prioritárias em relação às somas e subtrações. Perfeito? Então, está certo isso? Vamos lá. Vamos fazer mais uma, então. Diz assim, calcular. 1 inteiro e 4 sétimos menos 3 quartos, que multiplica 1 quinzeavos mais 1 quinto. Olha aqui uma prioridade. A primeira coisa que eu vou fazer é o que está dentro desse parênteses, tá bom? O parênteses é sempre prioritário. Mais 3 inteiros cento e quatro avos. Isso vai ser dividido, uma divisão de frações. Numerador 2 inteiros e 3 dezesseis avos e o denominador 3 menos 5 sextos. Tá bom? Vamos trabalhar, gente? Vamos começar a mexer? Vamos lá? Olha só. Nunca trabalho com número misto. Sempre transformo em frações em próprios e vou começar fazendo isso. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11 sétimos, menos 3 quartos, que multiplica 1 quinzeavos mais 3 quinzeavos. O que é que eu fiz aqui, hein, gente? Vocês lembram? Olha só. Eu só posso adicionar frações que possuem o mesmo denominador. Eu multipliquei essa segunda fração, ambos os seus termos, por 3, para ficar assim, 3 quinzeavos. E agora eu posso somar quinzeavos, quinzeavos. Perfeito? Vamos continuar. Mais 3 inteiros... 3 inteiros? Não, desculpa. 3. 3 cento e quatroavos. Isso vai ser dividido por quê? Vamos fazer 16 vezes 2, 32, mais 3, 35 dezesseisavos. Sobre quem? 3 vezes 6, 18, menos 5, né? Sobre 6. Vamos lá? Continuando? Olha só. 11 sétimos menos... O que eu fiz aqui? O que a gente vai perceber aqui? Olha só que interessante. Eu sei o seguinte, 1 mais 3, 4 quinzeavos, né? Aí eu cortei o 4 com 4 e esse 3 eu cortei com 15. Ficou apenas assim, 1 sobre 1, 1 quinto. Perfeito? Mais, tá bom? 3 cento e quatroavos dividido. Aí vem essa fração. E a gente vai lembrar o seguinte, fração é divisão. Então, como é que eu faço para promover essa divisão? Eu vou multiplicar o numerador, né? A primeira fração pelo inverso da segunda. Então, ficaria assim, ó. 35 dezesseisavos dividido por quem? Por 13 sexto. Agora que eu vou inverter, tá bom? Eu vou mostrar só um detalhezinho aqui, que a gente pode ter algum problema. Na verdade, não teria, mas é bom a gente chamar atenção. Eu tenho uma divisão seguido de uma divisão. Vamos imaginar o seguinte, isso aqui é prioridade. Então, eu vou fazer primeiro o que está aqui. Por isso que eu coloquei esse parênteses, tá bom? Para efetuar primeiro essa divisão, tá certo? E depois eu juntar com essa outra divisão, tá certo? Na verdade, não teria problema nenhum se eu fizesse isso tudo junto. Mas é bom separar. Pode acontecer algum probleminha aí, alguma situação diferente. A gente deve ter cuidado. Cuidado. Desconfia sempre de situações novas. Faz pelo método mais caretinha possível. Não inventa muito não, porque às vezes você tem problema nisso aí. Tá bom? O que eu tenho, então? 11 sétimos menos 1 quinto mais 3 cento e quatro avos. Eu vou dividir por quem? Agora sim. 35 dezesseis avos vezes o quê? Eu não estou dividindo. Dividir frações vai fazer o quê? Multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. 35 dezesseis que multiplica 6 trezeavos. Já inverti a fração. Perfeito? Vamos partir para simplificar onde é possível. 11 sétimos menos 1 quinto mais 3 cento e quatro avos. Você viu que isso aqui está travado. Esse 3 cento e quatro avos, eu não posso fazer nada com ele antes de efetuar isso aqui, porque ele está sujeito a uma divisão e ela é prioritária. Então, vou resolver primeiro o que está aqui. Perfeito? Então, já comecei a resolver. Onde eu fiz o seguinte, ó. Tenho 16 e tenho 6. Eu percebi que ambos são divisíveis por 2. Dividíamos por 2. 16 por 2 dá 8. 6 por 2 dá 3. Perfeito? Vamos lá? Continuando, então, agora. 11 sétimos menos 1 quinto mais 3 cento e quatro avos. Eu vou dividir isso por quem? 35 vezes 3, 105. 8 vezes 3 é cento e quatro. E agora sim, olha lá. Dividir. Eu não tenho que dividir as duas fações. Isso não é prioridade. Eu vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Perfeito? Ficaria assim, ó. 11 sétimos menos 1 quinto mais 3 cento e quatro avos. Vezes, inverti, cento e quatro, cento e cinco. E para a nossa felicidade, olha só, gente, eu posso simplificar o cento e quatro com o cento e quatro. Perfeito? Não posso fazer isso. E posso também simplificar o 3 com o cento e cinco, dividindo ambos por três. Aqui em cima vai dar 1. E aqui vai dar cento e cinco por três, que dá trinta e cinco. Nós tínhamos visto ainda agora isso. Não é isso, gente? Olha lá que bonitinho. E agora eu posso fazer, meu... Agora eu posso. Posso, ó. Eu tenho que fazer o quê? Agora sim eu tenho que fazer as somas e subtrações. Viu que elas ficaram para o final? Sempre ficam para o final. Eu tenho aqui uma soma e subtração de frações de denominadores diferentes. Cabe a mim fazer o quê? Igualar esses denominadores. Só que eu não vou calcular M e MC. Vou fazer, vou fazer, na verdade, mas disfarçadamente. Quer ver? Eu percebi o seguinte, 7 vezes 5 dá 35. Então, quer dizer que se eu conseguir transformar todas essas frações no denominador 35, eu resolvo o meu problema. Essa aqui já está, né? A 1, 35 avos. Se eu multiplicar ambos aqui por 7, vê se não vai dar 7 sobre 35. Se eu multiplicar ambos aqui por 5, vai dar 55, 35 avos. Olha só, 55, 35 avos, menos 7, 35, mais 1, 35 avos. Tá bom? As frações ficaram todas com o mesmo denominador. É claro que se você preferir fazer o M e MC, olha só, 35 é o M e MC. Dividido por 7 dá 5, 5 vezes 11, 55. Dividido por 5 dá 7, 7 vezes 1, 7. Olha lá, certinho, tá bom? E agora sim, o que é que eu faço? Olha só, eu estou somando aqui, né, frações de denominadores, de mesmo denominador. Eu vou conservar esse denominador e vou fazer a operação, efetuar a operação entre os numeradores. 55 menos 7, mais 1. 55 menos 7, se não me engano, dá 48. Mais 1 dá 49. Olha lá, 49, 35 avos. Olha que interessante. Eu percebi que 49 e 35 são ambos múltiplos de 7. Portanto, eu posso simplificar ambos por 7. Não vou alterar a minha fração, não é isso? Quer dizer, o valor da fração, a fração vai ser alterada. Quando eu divido ambos por o mesmo número, vai nascer uma nova fração, que tem o mesmo valor, mas escrita com números diferentes. 49 por 7 dá 7, 35 por 7 dá 5, 7 quintos já é minha resposta final. Para quem prefere, pode ser que o item resposta apareça, ela extraindo seus inteiros, né, transformando essa fração imprópria num número misto. E faremos isso. Vou dividir o 7 por 5, isso vai dar 1, resto 2, 1 inteiro e 2 quintos. Essa é a nossa resposta. Deixo bem claro, 7 quintos já é a resposta correta. 1 inteiro e 2 quintos é uma resposta complementar, perfeito? Que, na verdade, deveria ser o mais certo, o mais bonitinho, né? O mais elegante, o mais correto, eu já expliquei na vídeo anterior, por quê? Porque a gente tem noção, quando a gente fala 7 quintos, a gente não sabe exatamente 7 quintos, mas que número é esse? Eu já descobri aqui, ó. Quando eu transformo, né, esse 7 quintos num número misto, eu descubro que é 1 e alguma coisa, é 1 inteiro e alguma coisa. No caso aqui, se alguma coisa, seria até, né, olha aqui, isso aqui dá 0,4, então isso aqui daria 1,4, perfeito? Então eu já entendo que esse é um número racional, que está situado entre 1 e 2, perfeito? É por isso que a gente transforma em número misto. Perfeito, gente, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutoface.com, fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo encontrará mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. A parte de aritmética, a parte de álgebra estão lá completíssimas. Vale realmente a pena a sua visita num site que é totalmente gratuito, onde você não paga nada para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito? Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal, matemática, muito fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, e até faço um obrigado especial, porque essa está sendo a nossa videoaula de número 1.300. São 1.300 videoaulas também, claro, gratuito. O YouTube é todos os vídeos, né? A gente pode assistir qualquer um deles gratuitamente, claro, né? Então, essa é a nossa videoaula de número 1.300. É muito material para você estudar. Então, se liga nessa. Se liga nessa dica que eu vou dar para vocês. O nosso site, o matematicamutofácil.com, totalmente gratuito. Os nossos vídeos no YouTube, que é gratuito, claro, são gratuitos também. Perfeito? Então, gente, é muito material para você estudar. Se liga nessa. Obrigado, gente. Fica daqui o meu abraço e obrigado por essas 1.300 videoaulas. A paciência de vocês. Perfeito? Mas eu tenho consciência também que eu tenho ajudado muita gente. Pelos comentários a gente percebe que as pessoas ficam gratificadas o quanto nós estamos fazendo nessas nossas videoaulas, né? É tão bom a gente ver. E nada melhor que um aluno, e isso é muito raro de acontecer, quando o aluno não agradece a você. Isso é muito bacana, isso é muito gratificante. Isso dá força para a gente continuar o trabalho, indo em frente sempre. Gente, é isso aí. Já falei demais. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.